Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza, Felipe da Playline trazendo mais um videozinho pra vocês. Bom galera, vou trazer um videozinho aqui rápido pra vocês, é uma nova lojinha aí que foi disponibilizada aí gratuitamente, tá? Eu vou trazer essa lojinha pra vocês aí como uma alternativa de uma outra lojinha que eu ensino a instalar de um vídeo aí que tem no meu canal aí. E o pessoal tá comentando aí que a lojinha parece que saiu do ar, parou de funcionar. Então por conta disso eu vou trazer uma outra lojinha aí, uma alternativa, tá? Ela é gratuita também, só que ela não tem a mesma quantidade de jogos que tem na Ghost Lens. Essa loja tem um pouquinho menos, mas quebra o galho aí, tem bastante jogos também, tá? Beleza galera? Então fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar algo que você deve fazer dentro do Team Fallen pra que essa loja funcione. Não é somente configurar ela e baixar, porque ele vai dar erro. Tem que liberar algo aqui, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o que tem que fazer pra poder funcionar o download dos jogos aí, beleza? Então vamos lá galera, já com o Team Fallen instalado aí, você vai abrir o Team Fallen, você vai vir aqui ó, em File Browse, você vai colocar aqui pro lado direito e vai apertar aqui o botão menos, ó. Você vai vir em protocolo, tá? E você vai escolher aqui ó, H... Peraí que tá, a câmera não tá focando galera, ó. H-T-T-P-S, beleza? Vocês vão escolher esse protocolo. O roxo que é o endereço, vocês vão botar Team Fallen, ó. Team... Team... ... ... ... ... ... .ru Ficou assim, galera, ó tinfoil.ultranx.ru Beleza, pessoal? Então, é isso aí Então, você vai apertar OK Aí vem aqui, patch Você vai colocar essa barrinha aqui, galera Desculpa aí que eu esbarrei aqui, balançou Coloca essa barrinha e você vai escrever tinfoil Prontinho Opa Deixa eu apagar que eu errei Tinfoil Beleza E aqui em title, título Você pode botar o que você quiser Eu vou botar aqui NX, se vocês quiserem colocar igual também Esse aqui não tem problema, não Beleza, galera, configurado essa aí, ó Vou mostrar mais uma vez pra vocês como é que tem que ficar Só apertar aqui, ó X pra salvar Save Clicou aqui, ele vai dar um Uma atualizada aqui Vamos ver Ó, galera Já apareceu aqui, ó E o Games, ó Tá vendo, galera? Tem bastante coisa também, ó Mas a lista não é tão extensa igual a da outra Mas, dá pra brincar, galera Então, vou mostrar pra vocês aqui o que tem que fazer agora pra corrigir um erro Caso aconteça com vocês, ó Vou escolher um jogo pequeno aqui Pra gente tá fazendo um download aqui Deixa eu ver aqui o Mario Põe nesse aqui, galera O Mario Pares Superstar Clicar aqui Tá? Eu sempre incluo as atualizações, tá, galera? E Instal Vamos lá Vamos deixar instalar Vamos ver se ele vai dar erro, galera Olha só, pessoal Já deu erro, tá? Isso é um erro de assinatura, galera Então, vocês tem que corrigir esse erro aqui O que vocês precisam fazer? Vou dar ok aqui, ó Tá? Vou sair aqui Porque não adianta ele baixar Ele vai dar erro O jogo não vai funcionar, tá? Vou vir aqui na parte de downloads aqui, ó Vou excluir aqui, tá, galera? Vou apertar X de delete Pra ele poder interromper o download aqui Pronto Vocês vão vir aqui em Opções, tá, galera? E Geralmente vai aparecer aqui em cima Vocês vão descer, ó Até chegar nessa opção aqui, ó Install Insign Code Tá? O meu inglês aí é péssimo, mas Dá pra vocês entenderem, né? O que que é esse aqui, galera? Esse aqui Vai permitir a instalação De aplicativos não assinados Pela Nintendo Tá? Então, ele vai funcionar Tudo que você baixar Através dessa loja Que não for assinada Pela Nintendo Né? No caso aqui Através do desbloqueio Ele vai deixar rodar o O joguinho Então, você vai clicar aqui, ó E ele vai te pedir Uma senha master, tá? Essa senha master é padrão Essa senha é Você vai digitar aqui, ó Toda vez que você acertar Ele vai acender Os quadradinhos verdes, ó Pra cima Pra cima Vou errar de propósito, ó Ó Ele apagou Então A senha é o seguinte, ó Cima Cima Baixo Baixo Esquerda Direita Esquerda Direita B A E Maisinho aqui, ó Prontinho, galera, ó Habilitado Certo? Agora se eu Ele vai Vai atualizar de novo, né? Foi rapidinho Agora se eu for lá em download, ó Vou aqui de novo Ele vai permitir eu baixar E não vai dar mais erros Beleza, galera? Vou deixar baixando aqui Vai demorar um pouquinho agora Tá? Deixa eu botar no suporte aqui, ó Pra mim não ter que ficar segurando Tá aí, galera, ó Vou dar um pause aqui, galera Que vai demorar um pouquinho, tá? Pra ele fazer o download Assim que ele terminar Eu retorno aí Pra mostrar pra vocês que funcionou, ó Já tá fazendo o download ali 14 MB ali Vou bom, galera Retornando aqui, ó Já tá no finalzinho Da instalação Vamos ver se funcionou, pessoal Vamos lá Isso aí, pessoal Instalou Vou sair aqui do tinfoil Aperta aqui no Na casinha aqui do Né? Olha só, galera O programaripari instalado Vamos ver se vai funcionar Fechar o tinfoil Escolher aqui um perfil E tá aí, pessoal Funcionando Beleza, galera? Então Espero que vocês tenham gostado Espero que possa ajudar vocês Essa nova lojinha aí Tá bom, galera? Que nem eu falei pra vocês Não tem tanta coisa igual a outra Mas Melhor que nada Beleza, pessoal? Se te ajudou aí Se você conseguiu Instalar essa lojinha Galera Dá uma força pro canal aí Se inscreva no canal Se você não conhecia Deixa o seu like aí Pra tá fortalecendo o canal aí Compartilha esse link aí Nesse vídeo com seus amigos Beleza, pessoal? Ative o sininho Que eu estarei sempre Trazendo novidade aí pra vocês Um abraço aí, galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, pessoal Fui Tchau 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 Tchau